Pare um pouco. Por mais que você esteja em um contexto urbano, é possível ouvir os sons da natureza. O canto dos pássaros, o vento fazendo farfalhar as folhas de uma árvore, um animal que anda. É possível desligar um pouco dos barulhos dos motores, das turbinas, das buzinas, dos concastes dos sistemas. A vida tem novos temas. É com aquela natureza, a primeira natureza, que nós precisamos nos conectar. Porque é essa natureza que entra em consolância com a natureza que está dentro de nós. Os pássaros cantam no ritmo da vida, da pulsação do coração, daquilo que toca no íntimo, no sentido, aquilo que pode ser audível não somente pelo ouvido, mas é pelo espírito. É com isso que nós precisamos nos conectar. Isso é com Deus se reencontrar. Pare um pouco. Escute a vida. A vida te dará princípios. A vida te dará ensinos. Divinos. Pare um pouco. Escute a vida. Pare um pouco. Cante com a vida. Sinta a vida. Veja a vida. Viva a vida. Viva a vida. Viva a vida. Obrigado.